Eu quero ver, nem onde quero mais No ferido, para o alto eu vou A coroa, a coroa que está A coroa, a coroa, a coroa, a coroa Nada pode impedir Eu vou te seguir No ferido, eu quero mais Senhor, te quero mais Quero ouvir o amor Tenho dinheiro Mais Quero morar-te No ferido, eu quero mais Tenho dinheiro Mais Tenho dinheiro Tenho dinheiro Tenho dinheiro Quero ouvir o amor Tenho dinheiro Tenho dinheiro Quero morar-te Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Senhor, te quero mais Amém Fica nesse momento Que você olhasse em conta de você São Pedro Que Deus Deu pra gente Essa geração Nova Que está Vindo aí De crianças espertas Que nem conseguiu conquistar Tantas coisas Cada semana a gente vem aqui E eu vou certificar de novo De algum que Se destacou na escola Isso é sempre um motivo de gratidão E hoje a gente entendeu Que fez arte de tarde Mas a gente já está ali Então, acho que está tudo Tranquilo, não é? O Joshua Que tropeçou, caiu e Quebrou a asa É Porque criança da idade do Joshua Não tem asa Tem asa Eles voam E nós somos gratos a Deus Porque não foi nada O pior Que está sendo cuidado Amém Eu tenho que você Fechar seus olhos Mais uma vez Comigo aqui Eu vou pedir para o Vivaldo Que o pai Está aqui para mim também Que essa semana Teve uma Dizendo a uma Minha Não só Claro Senhor Que a gente No mínimo Senhor Deus Terminou a presença Senhor A vida de cada criança Deriva a gente Seras Que eu posso estar cuidando Senhor Deus da escola Que eu posso estar cuidando Em casa Senhor Deus Que o Senhor possa dar, Pai Amado, que antes as crianças, Pai Amado, o Teu caminho, Pai. Por saber que essas crianças aqui em cima, a igreja amanhã, que o Senhor possa dar para falecer, Senhor Deus, principalmente essa igreja amanhã. Porque vamos precisar dela. E que, Pai Amado, essas crianças estejam recebendo, Pai Amado. Recebendo a Tua Palavra, para que elas possam ser Espírito de Deus. Que o Senhor possa abençoar cada um das mãos, em nome de Jesus. Os irmãos podem se sentar. Enquanto as crianças saem, a gente vai mostrar para vocês um vídeo. Que nós... Um vídeo novo dessa semana. Tem tudo a ver com criança. Mas com crianças bem menores. É um vídeo do nosso missionário, Beryl, e nós mostramos dessa manhã. Vamos mostrar de novo agora. E para quem não conhece, o Beryl é um dos nossos missionários. Ele é americano, né? Com esse nome, Beryl, não podia ser de outra forma. Ele está falando de uma brasileira, e Deus deu uma missão para ele. Que era ir para o Brasil. Uma missão bem específica. Ir para o Brasil, abrir um orfanato para crianças e idas. E a Cary vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Esse vídeo que a gente vai assistir, se acorde. Então, vamos ver um vídeo. o Bery está lá em Manaus brigando, abriram o projeto o coração do pai para receber crianças rejeitadas pela a princípio o projeto é para receber crianças rejeitadas pelas tribos as crianças que nascem por perfeitos, os índios acham que a maldição enterram vivos, para que morram mesmo chamado infanticídio lá, então a igreja já tem ouvido falar sobre isso e graças a Deus eles estão tindo vitórias, eu quero falar para vocês prestarem atenção no momento do vídeo, na parte final do vídeo nós temos duas fotos com homens e também mulheres sentados à mesa com uma toalha azul na mesa os irmãos prestem atenção eu quero dizer que são promotores e juízes que tiveram lá essa semana para poder dos judiciais de crianças e eles estavam avaliando o caso de cada criança que já está lá na vida hoje para mim a vida e a vida de cada um de vocês aqui é que nós estejamos sempre atentos, sempre sensíveis à vontade de Deus para nós e que Deus está chamando a gente para fazer então junto a nós nessa canção tudo que existe que acontece tu sabes muito bem tu és tremendo tu és soberano tu és soberano sobre a terra sobre os céus tu és Senhor a sobre o tudo tudo que existe acontece tu sabes muito bem tu és tremendo cabeça densa a glória que vens tu te bota comigo também que esta robo tão grande me leva me amar me a ti tu és tremendo e a verdade é essa glória que vens tu te bota comigo também este amor tão grande que vens me ame a ti tu és me tu és me tu és me ame bota t O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos. O nome mais doce, o nome mais lindo, o nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos, o nome de Jesus saia os feridos. O nome mais santo, o nome mais puro, o nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos. O nome mais doce, o nome mais lindo, o nome mais lindo, o nome de Jesus. O nome mais puro, o nome mais puro, o nome mais lindo, o nome mais puro, o nome mais puro. O nome mais puro, o nome mais puro. não é por nós, mas é pelo Senhor que nós invocamos os nomes de Jesus aqui nessa noite no nome do Senhor que esse nome venha de encontro na realidade de cada pessoa aqui de cada coração aqui nessa noite cada pessoa que entrou aqui, Senhor cada fala, Deus, que faz cada espaço, Deus, vazio que esse nome venha para que enche essa noite venha o Deus superposto o Senhor superfaça de Deus essa é a nossa nação nessa noite no nome de Jesus amém eu não preciso ser reconhecido como ninguém a minha glória é fazer o que eu me respondo a ti e que dirigo a eu pra que tu restas Senhor mais e mais e como ser a gente que mora no rosto ante a ti escondendo o rosto pra que eu vejo a tua paz em mim e que dirigo a eu e que dirigo a eu pra que tu restas Senhor mas e mais o que eu vejo a tua paz em mim e que eu vejo a tua paz em mim e que eu vejo a tua paz em mim e que eu vejo a tua paz em mim e que eu vejo a tua paz em mim e que eu vejo a tua paz em mim e que eu vejo a tua paz em mim e que eu vejo a tua paz em mim e que eu vejo a tua paz em mim e que eu vejo a tua paz em mim e que eu vejo a tua paz em mim e que eu vejo a tua paz em mim O santo, o santo, a lua sai como um frio, sobre os olhos de rei, debaixo de suas açadas, é o meu abrigo, meu lugar sereno, sua palhaça, diva, sua presença, meu prazer, tua presença, meu prazer, tua presença, 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 meu prazer, tua presença, meu prazer, tu santo, o santo, o santo, a lua sai como um frio, sobre os olhos de rei, debaixo de suas açadas, santo, o santo, o santo, o santo, a lua sai como um frio, sobre os olhos de rei, tua presença, meu prazer, tua presença, meu prazer, tua presença, meu prazer, свою presença, meu prazer, tua presença, meu prazer... Neemias capítulo 1 dos versículos de 1 ou pode ser de 4 a 1 diz assim eu gostaria de começar do versículo todos acharam? amém as palavras de Neemias filho de Acarias isso cedeu no mês de Islão no ano vigésimo, estando eu em Susana, a fortaleza que veio ali um dos meus irmãos ele e alguns de Judá e perguntei eles pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro e a cerca de Jerusalém e disseram os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo o muro de Jerusalém vendido as suas portas queimadas a fogo e sucedeu que ouvindo eu essas palavras acendei-me e chorei lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse a Senhor Deus dos céus Deus grande e terrível que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos e sejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo que hoje eu faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel dos teus servos e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti e também a casa de meu pai pecamos de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos nem os estatutos nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo lembre-te pois a palavra que ordenaste a Moisés teu servo dizendo vós transgredireis e eu vos espalharei entre todos os povos e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e eu vos farei então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer evitar o meu nome estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão assim estejam pois atentos dos teus ouvidos a oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome faz-lhe prosperar hoje teu servo e dá-lhe graça perante este homem então eu era o companheiro do rei essa é a palavra sim eu acredito que simplesmente com a leitura da palavra você já tem sido abençoado queridos eu não vim aqui fazer um estudo bíblico sobre o livro de Nehemiah Deus colar as pessoas certas nos lugares certos e na hora certa e eu quero te dizer nesta noite que não pensa você que as vezes você está sozinho ou naquele seu momento que você pensa que tudo te abandonou que tudo te deixou que Deus não te vê ou que Deus talvez tenha se afastado de você esse Deus que nós servimos esse Deus que entregou o seu filho na cruz com nós para derramar a sua vida ele se importa sim com você você é importante para ele Deus é meu perfeito esse é o significado do nome de Nehemiah ele viveu no reinado do grande rei da persa que dominava o mundo naquele período isso aconteceu por volta de 445 antes de Cristo ele é ocupado na oposição de destaque no livro do verso pois estava sempre próximo do rei sendo seu seu governo meus queridos quando Gidele e Minas estavam ali enquanto a sua oposição e com o rei vieram alguns da sua família e seus irmãos e vieram trazer notícias quantos de vocês já não ouviram notícias ruins? houve alguma notícia de tragédia que tenha acontecido na sua família ou na sua casa ou alguma cidade que foi inundada tantas tragédias que acontecem no dia a dia que às vezes abatem a nossa vida tantas desgraças que acontecem nesse mundo que nós paramos e pensamos e aquilo vem nos trazer tristeza dificuldade tantas coisas difíceis tantos problemas a serem resolvidos tantos sonhos que às vezes são frustrados quando saímos do Brasil tínhamos um sonho de vir aqui na América de estravar a América ganhar dinheiro talvez ganhar muito dinheiro comprar casa no Brasil comprar carro ou alguns tinham um sonho de tentar vamos dizer assim estudar fazer uma faculdade outros tinham um sonho de dar para o filho talvez algum presente outros tinham um sonho de um casamento melhor tantos sonhos que nós às vezes tínhamos e por um motivo ou outras exceções terminaram e nós paramos no tempo quando Neemias ouviu falar da desgraça que tinha acontecido ali sobre Judá sobre Jerusalém que as portas de Jerusalém ou os muros de Jerusalém haviam sido derrubados aquilo foi de grande tristeza para ele quando ele ouviu aquela notícia da dificuldade quando ele ouviu aquela notícia da tragédia que os seus pais estavam ali o seculpo dos seus pais estavam assolados que as pessoas estavam sofrendo na mão dos inimigos porque imagina uma cidade sem muros os muros da cidade eram tudo os muros da cidade eram a fortaleza da cidade os muros as portas das cidades estavam derrubadas as defesas daquelas cidades estavam aliás a cidade estava sem defesa nenhuma e quando Neemias ficou sabendo disso a Bíblia nos diz que ele parou a Bíblia nos diz também que Neemias além de ele parar ele chorou e quantas vezes nós choramos por alguma coisa mas eu quero te dizer também que Neemias ele não ficou prostrado diante daquela dificuldade que ele estava enfrentando eu quero te dizer que Neemias ele não aceitou aquilo meus queridos irmãos às vezes o inimigo da nossa vida tem lançado sobre nós obstáculos e dificuldades que fazem nos recuar acusações que tem feito você muitas vezes desistir dos seus sonhos pessoas que chegam para você dizendo olha você não vai conseguir isso pessoas que venham dizer para você olha não adianta você está sonhando muito alto pessoas que vão tentar desviar você fazer você se afastar de todos aqueles sonhos brindos que um dia você teve mas há algo que está sendo destruído talvez o seu relacionamento tenha sido destruído o seu relacionamento conjugal por uma ou outra coisa tenha sido dado brecha para o inimigo e há aquela discórdia entre um e outro talvez um pai e um filho nesta noite ou em algum lugar que você saiba estão assim em conflitos não conversam mais talvez há muros derrubados você está frustrado profissionalmente você tem visto certas coisas que caíram ao longo desse tempo ao longo de alguns anos que muros estão caindo que coisas estão destruídas na sua vida quando Neemias lhe soube daquelas notícias ele não ficou somente chorando a Bíblia diz que Neemias chorou sim a Bíblia diz que Neemias ao ver a tragédia que estava acontecendo sobre Judá ele lamentou sim a Bíblia diz que quando Neemias ele ficou sabendo dos seus irmãos que aquilo lhe tocou profundamente o coração a Bíblia diz que ele parou mas também a Bíblia diz que naquele momento ele começou a jejuar ele começou a estressar o seu relacionamento com Deus ele começou também a Bíblia diz a orar ao Deus dos céus e da terra e a se colocar a favor daqueles que estavam naquela dificuldade não adianta nós ficarmos chorando e às vezes esperando resolvendo simplesmente o que Deus vai fazer na minha vida ah sabe eu estou esperando em Deus vai ficar esperando muito tempo ah eu estou esperando a minha vida vai ficar esperando Neemias ele não ficou esperando nada ele teve o seu tempo de parar ele teve o tempo de lamentar ele teve o tempo de assim de refletir sobre o assunto mas também de Neemias ele tinha um foco ele tinha uma visão vez por outra as pessoas perdem o foco daquilo que eles foram para fazer ao longo de suas vidas perderam o foco daquilo que eles procuraram para fazer às vezes nós tínhamos algo para fazer tínhamos algo para realizar e nós nos esviamos daquilo que nós queríamos reconstruir daquilo que nós queríamos fazer muitas vezes isso tem acontecido na nossa vida saiba aquilo que você quer porque as pessoas que não sabem aonde quer chegar saibam aonde você quer chegar saibam aonde você quer ir muitas pessoas não sabem não em qualquer lugar certo e é importante nós termos um foco na nossa vida é importante nós sabermos aonde eu quero ir aonde eu quero chegar se não nós vamos ficar à mercê de quem Neemias ele sabia certamente onde ele queria chegar pois quando ele soube daquela notícia que ele tomou aquela atitude de orar a Deus ele tomou aquela atitude de ainda mais de clamar a Deus de jejuar de colocar a sua vida na presença de Deus ele foi até a presença do rei e quando o rei Aitaxés perguntou pra ele perguntou pra ele o que estava acontecendo na vida dele o que estava passando na vida dele porque que ele estava tão triste desse jeito se vocês olharem comigo no capítulo 2 e disse que isso seria os dois no mês de Nizã no ano do géssimo do rei Ataxers que estava posto o vinho diante dele eu tomei o vinho e dei ao rei porém nunca antes ele estivera triste diante dele e o rei disse por que está triste em teu rosto porque não está doente é isso não tristeza de coração então temi muito em grande maneira meus queridos quando Neemias ele chegou diante do rei ele nunca chegou diante do rei Cristo e ele já tinha pra falar pra alguém alguma coisa ele já tinha pra falar pra alguém algo que ele iria fazer o que passa com muitas vezes com nossas vidas nós não sabemos o que fazer muitas vezes na nossa vida nós não temos assim um foco daquilo que realizar nós não temos visão daquilo que fazer estamos simplesmente parados aonde você quer chegar como você quer reconstruir algum relacionamento dentro da sua casa com o seu marido o que você pode fazer para reconstruir isso como você quer reconstruir quanto custa para reconstruir uma situação de relacionamento ou uma situação na vida profissional ou uma situação na sua vida espiritual é tempo de nós reconstruirmos quando ele chegou na presença do rei e o rei perguntou olha o que está acontecendo com você eu estou vendo que você está triste e ele já sabia tudo o que iria dizer ao rei e muitas vezes meus amados nós chegamos diante de ele e nós não sabemos o que iria dizer para Deus nós não sabemos na verdade aquilo que nós queremos e eu quero nesta noite desafiar a você desafiar ou encorajar a você acreditar mais nos seus sonhos eu quero desafiar você nesta noite que talvez tenha pensado que aquilo que você sonhou quando você talvez era um pouco mais jovem ou alguns anos atrás que você tinha um objetivo de realizar a treinamento ou de estudar ou de ser assim um missionário ou de ser um pastor ou de ser uma pessoa vamos dizer assim bem sucedida ou uma pessoa que tem um sonho algo que ainda falta para você eu quero dizer para você não se desanimar ainda é tempo sempre há tempo de reconstruir mas você talvez alguém possa dizer mas eu já fiz tantas coisas erradas ah mas eu eu acho que eu não tenho jeito ah isso não vai dar mais tempo para parar não há tempo mais para fazer eu quero te encorajar nesta noite de dizer há tempo sim porque você serve ao Deus verdadeiro porque você serve ao Deus que tem as suas mãos estendidas a todo a ver e que clama por ele e ele mesmo diz clama a mim e eu te responderei e te falarei e te anunciarei pois as grandes e firmes que você não sabe ainda há tempo de você reconstruir qualquer que seja a situação na sua vida talvez existe como aqui existiu duas pessoas três pessoas que ficaram sabendo da reconstrução dos muros aí apareceu um homem um deles chamava Sambalat outro Sobias e outro Gessim e eles ficaram todos assim confundidos e preocupados nossa olha vamos tentar dar um jeito de parar eu quero te dizer ninguém pode parar o coração de um adorador de Deus ninguém pode parar aquele que serve a Deus ninguém pode destruir aquele que tem o nome do Senhor Jeová ninguém pode destruir aquele que foi voltado por sangue de Cristo ninguém pode com você porque sobre você está um santo todo poderoso ninguém pode te parar meu querido você não foi chamado para ser um perdedor você não foi chamado para desistir você não foi chamado para sonhar e quando você encontra o seu primeiro obstáculo daquilo que você tem para a sua vida você dá um passo para recuar Neemias estava construindo os muros e aí ele recebeu cartas e várias cartas desses mesmos nomes que eu falei olha estão dizendo aí que você está construindo que você quer ser o rei olha vem aqui se encontrar com a gente mandaram quatro vezes a luz para amedrontar Neemias na obra que ele estava na reconstrução dos muros ali de Judá na reconstrução das portas e por mais uma vez por mais outra vez quatro vezes eles tentaram parar Neemias mas ele mandou um recado olha eu estou fazendo uma obra muito grande e eu não posso parar essa obra não eu tenho um foco eu tenho um objetivo não deixe que ninguém tire você do seu objetivo não deixe que ninguém tire você do seu foco Deus ele na verdade ele está com você às vezes você pensa que você talvez esteja sozinho ou às vezes você pode estar pensando que está muito difícil e você não vai conseguir que é isso meu querido você vai conseguir sim porque além de você ter o Senhor meu Deus é o teu sonho e ninguém pode parar o seu sonho não vai ser palavra contrária não vai ser ninguém que vai querer dizer para você olha você está gordo você está frio você está amado você está alto você não estuda você não sabe não há ninguém que possa dizer isso de você não você tem que acreditar você tem que ter força você tem que buscar isso porque você é amado dele ele te chamou ele te escolheu você pertence a ele você tem a força dele como você é esse Deus que nós servimos e é esse Deus que o Neemias confiava acompanha comigo no capítulo 6 isso que eu acabei agora de dizer sucedeu mais que ouvindo o Sambalá de Tobias e o resto dos nossos meninos que eu tinha de ficar no muro que eles e que nele não havia brecha alguma ainda que até em tempo não tinha posto as portas do corteiro Sambalá de ser enviado dizer venham congregando juntamente nas aldeias no vale do ono porém inventaram fazer-me mal no versículo 9 porque todos eles nos procuravam atemorizar dizendo as suas mãos largarão a obra e não a invictuarão agora pois a Deus esforça as minhas mãos querido você tem um Deus que pode esforçar você tem alguém para quem não ocorrer você pode pensar que chegou um momento que você fala não tem mais ninguém aqui em morrer eu não tenho mais ninguém ao que buscar eu não tenho ninguém mais ao que buscar a solução para esse problema para essa situação sim você tem a mão de Deus sobre a tua vida você tem a mão do Todo-Poderoso sobre a tua vida e o que você está esperando você vai ficar parado vendo a destruição você vai ficar parado vendo talvez o relacionamento sendo destruído a sua comunicação com o teu esposo ou teu esposo com você ou com o seu filho alguma coisa errada acontecendo na sua casa alguma coisa errada acontecendo no seu trabalho você vai continuar parado talvez aceitando não tem que ser assim mesmo eu tenho que me conformar não a vida de um servo de Deus eu quero dizer isso para você é uma vida de risco nós temos que correr risco nós temos que avançar nós não devemos cruzar os braços ah não aqui está bom nesse cantinho está friozinho estou com uma cobertinha boa está bom mas para mim está tudo bom está tudo certinho eu quero dizer de encorajar de desafiar correr atrás dos seus objetivos a correr atrás das coisas boas que você quer para a sua casa a correr atrás dos seus estudos a correr atrás das coisas maravilhosas se você quer não desista não pare vá em frente porque você pode você pode todas as coisas porque o Senhor meu Deus já continua pode ser qualquer um que venha dizer alguma coisa isso não vai dar certo já ouviu isso? olha sabe o que é? melhor você ficar quieto na boca porque tinha que acessar grande não se já ouviu isso olha tem muito problema com isso não vai dar certo é simples é isso vai dar muita complicação não meus amados nós temos que proletir nós temos que reconstruir nós temos que correr atrás você é uma pessoa que pode correr atrás sim dos seus objetivos e você vai alcançá-los você não vai alcançar os seus objetivos aceitando derrota você não vai alcançar os seus objetivos sem tomar atitude nesta noite que o Senhor Deus coloque no seu coração esse sentimento não a partir de hoje vou tomar uma atitude na minha vida vou começar a fazer um curso vou começar a reconstruir vou começar a tratar melhor a minha esposa vou começar a tratar melhor o meu marido vou começar a mudar para o meu filho vou começar melhor a minha igreja minha vida espiritual vai mudar Deus tem grandes coisas para você e muitos dos seus sonhos ainda se cumprirão não pare não insista você pode porque Neemias sabia que a mão do Senhor era a vida e eu quero nesta noite reafirmar olha aqui para mim a mão do Senhor é a morte a mão do Senhor é a morte essa obra não é uma obra de homens a obra de reconstrução que Neemias estava fazendo para reconstruir as portas e os muros de Juntal não era uma obra de homens mas era uma obra de Deus mas ele era um líder que ele sabia aonde que ele ia chegar imagine só quando o rei perguntou para ele ele já sabia tudo na ponta olha ele dá cartas para que quando eu passar aqui por aquela floresta não tenha ninguém que venha a me empregar olha eu preciso de madeira sabe olha ele não chegou diante do rei olha rei do Cristo não quer Jerusalém não ele falou olha rei aqueles meus pais foram enterrados ele se colocou numa posição humilde e a vida nos diz que a mão do Senhor é a morte eu quero te reforçar ou te encorajar nessa noite e te dizer querido olha aqui para mim a mão do Senhor é contigo amém a mão do Senhor é contigo você ficou por quem qualquer coisa que você esteja fazendo talvez você veio aqui nessa noite talvez cansado talvez você veio aqui nessa noite talvez assim esperando algo que pudesse estar acontecendo na sua vida e você vai ouvir isso olha continue não pare mesmo que venha com uma voz vendo para você olha pare não vai dar certo olha fica aí de boa fica sentadinho olha a igreja não olha sai não 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 dê ouvidos repienta sai para lá repienta sai para lá repienta de sim sai para lá porque a mão do Senhor está comigo a mão do Senhor está contigo e o Senhor diz não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou teu Deus eu te esforço eu te ajudo e te sustento com a fé que eu sou o Senhor Neemias não temeu a nada porque ele sabia que a mão do Senhor era com Deus é assim ele conseguiu reconstruir os muros e as portas de você e nessa noite eu quero desafiar você a acreditar a crer a continuar a sonar a mover adiante a seguir a não parar a não desistir dos seus sonhos por quê? porque a mão do Senhor é com ti por onde quer que você ande amém meus filhos eu quero comunicar que você fique de pé nessa hora que você lembre disso que nenhuma nenhuma condenação mais não há ninguém que vai apontar o dedo para você para te meter a alma para você quando Neemias vê uma situação que ele pagou que ele lamentou que ele chorou eu quero te Deus é um propósito da vida da reconstrução dos muros e assim esse mesmo propósito de Deus é com a sua vida eu queria que nós refletíssemos nesse momento onde foi que eu errei aonde foi que eu parei aonde foi que eu deixei ali talvez aquele desejo quando eu vim para a América sabe eu queria isso eu queria aquilo eu queria fazer isso talvez todos nós deixamos de fazer algo porque alguém atrapalhou não eu estava sabe eu estava tão empolgado com os meus estudos mas aí chegou um falava uma coisa olha dá ouvidos a voz de Deus dá ouvidos a ouvido que te põe para cima dá ouvidos a ouvido que vai edificar a sua vida não dá ouvidos a conversas que não te edificam conversas que não te levam a estar na presença de Deus onde foi que eu deixei meus sonhos hoje é tempo de reconstruir talvez você precisa reconstruir algo nessa noite algo na tua vida alguma porta alguma algo precisa ser feito um pensamento algo precisa ser feito novamente qual é o tempo que isso aconteça hoje é o tempo de reconstruir porque que é tempo de reconstruir porque a mão do teu Deus ela é contigo assim como na boca não desista querido não abaixe a sua cabeça não levante o teu rosto meu irmão levante bem pra cima o teu rosto não com ar de antigo não com ar de orgulho mas com ar de alguém que venha a Deus com ar de alguém que confia naquele que pode te dar todas as coisas naquele que pode fazer você ultrapassar todas as coisas comece a voar com asas com águas comece a voar com asas daqueles que tem visão de água voe alto porque você pode porque os jovens eles se cansam porque os moços e os lanceiros de exaustos caem mas aqueles que confiam no Senhor e na mão do Senhor permanecem para sempre subirão com asas com águas voarão caminharão e não se passaram a mão do Senhor que Deus é a cochila eu queria que nós fizéssemos essa oração nessa noite agora seja qual for seja o lugar que você parou você não precisa mais estar ali parado porque hoje é tempo de nós reconstruirmos amém hoje é tempo de nós avançarmos e que a partir dessa noite a partir de oriã a sua vida seja um novo tempo a sua mente se abra para novos horizontes por um foco diferente para algo novo algo novo vai acontecer não vou aceitar não algo novo vai acontecer na minha vida porque a mão do Senhor é comigo a mão do Senhor está comigo Pai nós te agradecemos por este grande milagre que o Senhor fez na vida na minha vida por este grande milagre que o Senhor tem feito na vida dos meus irmãos e nesta noite Senhor nós queremos nos pedir nos ajude a reconstruirmos novamente nossos sonhos ajude-nos a reconstruirmos Senhor onde foi que paramos onde foi que erramos dê força e que nós possamos voltar com mais força ainda Pai porque nós aprendemos nós sabemos que a mão do Senhor é em nome de Jesus amém diga assim comigo a mão do Senhor é comigo amém você está abençoado você pode sorrir nesta noite com alegria você não vai parar ninguém vai te parar você tem que acreditar nisso ninguém vai fazer você deixar sorrir ninguém vai fazer nenhum de nós deixar fazer os carros assim que a que faz não porque a mão do Senhor é comigo amém Deus te abençoe pode sentar glória a Deus 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 te abençoe Amém. 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 Querido Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos nessa hora Para Te agradecer por mais esta semana Somos Deus de trabalho Por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre as nossas vidas, Senhor Pai Abençoe a cada irmão, a cada pessoa que depositou no Teu altar Seus bichos, as suas ofertas, Senhor Pai Que o Senhor possa nos brigar, que o Senhor possa estar abençoando Relovando as Suas forças, dando saúde para mais uma semana de trabalho, Pai Esteja conosco, continue abençoando a Tua igreja, Senhor Que a cada dia mais possamos estar unidos, adorando e louvando o Teu Santo nome, Pai Muito obrigado por tudo Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai Nós Te oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, Amém 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 Pode sentar Nosso tempo, o pico de Deus O pico de Deus O pico de Deus O pico de Deus Amém 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 Então, por favor, ajude-me. A cidade de Orlando merece muitas pessoas de origem espanha. Pensando em atingir essas pessoas, a nossa comunidade, que nós temos o culto no espanhol, você trabalha o que fala espanhol, estuda o que fala espanhol, ou simplesmente tem o amigo que fala espanhol, convidia-me deixar aqui todos os sábados a partir das 6 horas da tarde, e venha participar do NEC. Pessoal, estamos em contagem muito agressiva para o Natal, e por isso, todos aqueles que falem a favor não podem faltar nos ensaios, todas as festas-feiras a partir das 7 horas da tarde. Se você ainda não tem desculpação de brinquedos, roupas, ou material escolar para um dos nossos estandais, ainda tem para você fazer isso. Basta procurar a irmã em vão. Quinta-feira é a direção de graças, e se você não tem lugar para ir, procure o irmão Rico, a irmã Missa e o Ministério de Famílias. E esses foram os alunos dessa semana. Feliz dia e a sua regraça. Não são esses da vida, eu quero só... Eu queria só lembrar os irmãos, nós temos um culto na quarta-feira, não sei se todos sabem, nós temos um culto na quarta-feira aqui, toda quarta-feira nós temos um culto de oração, que está sendo realizado lá em cima. Eu tenho orado por esse culto, para que ele tem, para que as pessoas possam vir. E as pessoas estão começando a vir, graças a Deus, por esse culto de oração. Eu queria pedir os irmãos que, se você puder na quarta-feira, vir ao culto de oração, para... É como é gostoso, é um culto bem simples, bem rápido, não é? Começa sete leis, é rápido, começando a uma palavra sempre muito boa, e nós oramos ao nosso Deus. Então é na quarta-feira, essa quarta-feira nós vamos ter também. É na parte de cima, Deus não se chegue aqui, se você já veio, já procurou e não achou, é lá em cima, não me anima. Tá bom? Vamos então nos despedir agora. Se não me engano, estou me esquecendo de alguma coisa. Eu queria reforçar a distribuição de alimentos amanhã, não é pastor? Que já foi dito, mas, às vezes, passa a batir das pessoas. Nós temos uma distribuição normal de alimentos, vamos estar aqui às três horas, o que eles puderem, que nos ajudam sempre. Quero agradecer a presença de cada visitante que esteve conosco hoje, e que tudo que você fizer aqui, que você estiver aqui a passeio ou a negócio, que Deus seja abençoado na sua vida. Agradecendo também do pastor Val, que você vem aqui conosco hoje, que Deus abençoe vocês, que tudo que você quiser aqui. E aqui, por mais que se esperem nos visitantes, que Deus possa abençoar. Que Deus te abençoe, querida. Eu vou sentar um abraço bem gostoso de vocês depois. Então, nós vamos com forte ao primeiro, vamos orar, vamos nos sustentir nesse culto, mas não da presença do Senhor. Amém? Eu recebi uma atitude na presença do Senhor durante duas semanas. E... Não, o João Carlos Casal não vai ser realizado ainda. O Rico tinha me dito que ele tinha cancelado, mas nós fazemos uma outra ataca. Vai acontecer, mas não vai ser esse o nosso estado. Vai ser o que seria. Amém? Vamos orá-los aí. Faço um alto e peço aqui nesse mesmo, e mesmo orá-los, nos peço aqui em uma apostólica no final. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por esse culto, pela tua presença, porque o Senhor está no caminho de nós. Obrigado, Deus, com a doce presença e com o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, desde agora e para todos sempre, e todos disseram... Amém! 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 Amém!